Hora do recado do Telespectador 991 11 14 43 Rapaz, pareceu que achei que eu que tava chamando a Gisele ao vivo Boa tarde equipe do Balan Geral Dessa vez a Gisele arrumou um lugar bonito pra fazer a reportagem bacana Ah, não, a Gisele sempre mostra cenário bacana, né ô Jarão? Mostra o Parque Ipanema, mostra a rodovia, né? Ali o enquadramento, pegou aquela flor ali que fez um quadrado É, porque a roupa dela também combinou aqui, né? Eu não gosto muito de falar de roupa de repórter, não É, tá aí a observação do Silêncio É, mas sempre eles mostram o cenário bonito, né? Ah, essa equipe escolhe um negócio legal, mas tá feita a observação aí Aí Gisele Rod, a telespectadora gostou desse lugar aí, ó Quem sabe vocês fixam aí e fazem os ao vivo tudo ali, tá? Show de bola Obrigado, El Silêncio, onde é que tá El Silêncio, hein? Não falou nenhum bairro, nem a cidade Manda pra mim aí, El Silêncio Próxima! Boa tarde, Nico, aqui é o Valdeir Golar em Tamires Somos do Vale Pastorio 4 Rapaz, já tem o Vale Pastorio 4? Como que essa cidade tá crescendo, hein? Olha só! Essa é a nossa princesa Ana Maria, cheia de dentinha lá, ó Já tem 4, xará! Tá achando o quê? Estamos ligados no Melhor Jornal da Hora do Almoço Que é o Balanço Geral, eu sei Valdeir, obrigado pelo carinho, um beijo Pra você, pra Tamires E pra pequena Ana Maria Mas é linda, hein? E tá fortinha ela, hein? Aí, ó Próxima! Boa tarde, Nico! Tudo bem com você e com a sua produção? Aqui comigo tá tudo bem Tá tudo bem aí, gente? Com vocês? Deixa eu ouvir aqui Tudo? Você ouviu o Lamonese falando que tá tudo bem? O Gabigol tá bem, que a gente soltou a buzina lá E o Jarem, tá bem? Jairão? Saudade de chamar o Jairão Vem comigo aqui, Jairão! Vem comigo aqui, Jairão! Agora eu falo, é com 10 Quero te pedir um feliz aniversário pro meu marido Foi ontem, mas esqueci Misericórdia Gente do céu Como é que a esposa pode esquecer o aniversário do marido? Como é que a esposa pode esquecer o aniversário do marido? Eu já vi pai esquecer o aniversário de filho Você lembra que seu pai esqueceu seu aniversário, Lamonese? Achou que era um dia antes Parabéns, meu filho Deus te abençoe Ele falou, é amanhã, pai Agora Agora, se é o marido dela que tivesse esquecido o aniversário dela Aí você ia ver Mas vamos lá Importante que ela registrou Tá certinho, Rosilene? É Quero te pedir um feliz aniversário pro meu marido Que foi ontem, mas esqueci Ah, não vou, esquece aqui Feliz aniversário pra ele É, a mensagem chegou hoje Ó Eu queria dizer pra ele Que apesar das nossas brigas Ó Eu vou ler essa mensagem aqui Rosilene Mas se vocês terem de guerra Eu não tô no meio não, hein Vou ler Olha lá Eu queria dizer pra ele Pra ele aqui, ó O maridão Que apesar das nossas brigas Nossas desavenças Que todo casal tem Todo casal tem? Hã? Eu não tenho briga de nada Nem desavença com a minha esposa, não? Você tem briga, Lamonê? Quem aí? Tá no... Quem aí? Tá aí com a minha equipe Tem briga? Negócio de briga? Tem não, ué? Hã? Seu pai briga, Gabigol? Briga não, ué? Ah, ela tá falando todo casal Ó Nossa, desavença Que quase todo casal Eu não tô no meio desse negócio aqui não, hein É Desejo de todo meu coração Muita saúde Eu amo Ah, agora ela ama, né? Vocês são nota mil Não, vocês não são mil Ainda por cima Falou que nós não somos mil Hã? A mensagem dela A mensagem dela Foi pra arrebentar, né? Ó, esqueceu do aniversário do marido Falou que briga com ele direto Hã? Falou que todo mundo, o mundo briga E briga mesmo A Ucrânia tá brigando com a Rússia o tempo todo lá E vice-versa É, ela tem razão Ainda falou Ainda falou que nós não somos mil Ah Ah não, Lamoniec, ó Vocês são vinte mil Aí sim, ó Acertou, né? Agora ela acertou É o melhor programa E você é o melhor Aí, ó Essa mulher é boa mesmo, a Rosilene A Rosilene tá certa mesmo Hã? Parabéns pra quem? Pra ele de novo? Parabéns Gosto muito de você Fique com Deus Parabéns Parabéns pro seu aniversário Foi ontem É hoje É amanhã E é eternamente nos nossos corações Que nós te amamos, rapaz Que eu não sei seu nome Mas você é bonito Assim mesmo Hã? Aí, Rosilene Deu um jeito da mensagem da Rosilene, hein? É, a mensagem dela Vem meio empenada É Eu tive que gingar aqui Mas o nome é Balã Geral, né? Tchau, tchau, tchau Tchau.